Música 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. eu vii a tonal empieza eu não sei o que era? O que é você? eu tenho você eu te digo Sáu eu te leit você vai te amar você vai sempre me avisando bora lá isso vai ser e eu te amo você vai te amo eu te amo eu vai te amo eu te amo eu te amo e te amo eu te amo Você acaba de continuar sighando. Ainda não guarda essa sua filha. Você ainda não conhece as pessoas, por pois temos como tal reports. As pessoas com que anatômico lhe fez essa postura talvez orir ainda não. Depois de elas conversas com a mulher. Affine a pessoa sojana, tudo importante. Eu deixei lendúcios de nós. Nós não temos que fazer isso. E nós temos que fazer isso. E nós temos que fazer isso. E isso é um desférito. E é isso mesmo? Sim. A gente já fez isso. E a gente que vem com as pessoas. Eles também fez isso. Sim. E é isso mesmo. Porém? Você está em casa? Vocês estão trabalhando com o homem Você está em casa? Sim Mas agora você estava trabalhando com esse jeito Quando você está trabalhando com seus filhos Além disso, eu estou trabalhando com bacalhados E quando você está trabalhando com isso Nós estamos trabalhando com o palco Você está trabalhando com o palco Algo mesmo que nem responde Se fazer conversar com o pessoal pelo qual a alール do povo Palha que não faça Nossa Senhora se torne a ele Não, 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 não. Você vai ter esse dinheiro? Isso! Eles respeitam aos carros e falam, sabe que você não é capaz de fazer tudo isso? Então, parece que você faz isso antes! Não? Não estaria até então. Então, Jesus morreu para ele! Não está em tempo, mas ele não foi no dia. Ele não foi pronto para ele não iria me ajudar. Isso! Isso é verdade! Você disse que é isso aí, pois ele é um acerto. Não, não sei... A gente vê lá.. A fãn lá cheia, como lembra americana E viria a copa me e ala e over Ele falou que ele ia ficar lá Olha onde ele ia falar de massa Olha onde ele ia falar de fã cara Ele ia Okwa Ele ia atrás, ele ficava nato O ano foi que ele ficava nato Ele ia falar-te Ele ia levar em casa Ele ia se mandar casa Ele ia sair aqui E a gente fala assim, oi já está aqui. Aí, oi já está aqui? Aí oi está aqui a vez? Sim, mas a gente tem que conversar com a gente, ou seja, a gente tem que fazer isso. E a gente tem que fazer isso aqui, e a gente tem que fazer isso aqui. E oi, oi, a gente tem que fazer isso aqui? Sim, a gente tem que fazer isso aqui. Amém. Eu foi 1996. Eu foi nas cenas de pessoas, ela me 70h, que me a gente ainda fazemos. Eu fui lá, eu fui lá. Eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá. Eu fui lá, eu fui lá. Quem foi lá meia, eu fui lá. Eu fui lá, eu fui lá. Eu fui lá, eu fui lá. Eu não sei tanto, ela vai ficar muito terceiro. Mas você vai se derrubar fazer algo diferente... Mas eu fiz isso, mas não sei. Mas o tempo a fazer, eu já fiz o meu, eu vou dizer que o pessoal já vai ficar no computador. E eu tenho que fazer e que eu colar para mim a minha maneira do seu lugar. Eu vou me fazer o que nós fizemos dentro do campo. Mas ela vai ficar em cima de nós que vai acontecer? Mãe do centro. Sa casa? Sa casa? É, sim. Sim É muito bom. O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Então ele vai fazer isso. Não, mas... Não, não é isso. Não, mas ele vai fazer isso. É isso aí. Isso aí. Então, o que você fala? Isso aí, o que você fala. A gente está fazendo isso aí. Então, as pessoas não estão fazendo isso. Eles falam, então, eles falam. O que seus filhos fez? Nós somos filhos. Ele disse que era um o que desculpa quem era para nós. Ele disse que a um filho, ele estava ficando tão voisosa, Deus estava ficando tão mendo. Tudo bem depois disso? No mundo. Ele estava ficando. Ele estava ficando muito longe de vocês. Ele estava ficando muito assim. Estávamos ficando muito. Para que eu faça o tomãs, porque eu falo não, às vezes que não vou fazer o tomãs. Quando eu falo eu gosto, eu falo tipo, mas eu falo assim, mas como é isso? Eu não falo mais agora, eu falo, mas quando eu falo, eu falo assim... Então, quando ele falo, saibar, eu falo depois, mas eu falo assim, viu assim? Eu falo assim, não sei se faz, não sei se faz, não sei se faz, não sei se fala assim. Mas Как? Vamos aí Sim Amém? Amém O que é o que é que é que é o mundo? Nós estamos fazendo um prazer e um prazer em ter queеров e até com vocês, e onde gaste aqueles dos meus carros para ser semáros Mas o que é? O que é o que é o que é que é? Vílias, o que é o que é? Pessoas são raras. Eu digo porque você está com essa pedra, mas você só dá para fazer um pouco, não é? É só para mim. Você não dá para ver se ela. Você dá para ver se ela. Eu disse que você não enviou ele. Você vai estar com ela para mim? Sim. Você não procura mais pra ver isso. Porque você consegue ver isso. Eu tenho medo de ver isso. Mas o que você usa, fala jovem é assim. Você consegue fazer o que se faz. Quando o que você pensa no local chega. Você consegue fazer o que se faz. Se sabe que é o que ele急a, se Benjamin está aqui. Aí você fala que você faz o que vai agora. Amado, meu filho foi. Eu disse que ele disse que foi. Mas ele era o homem que tornou-se com espera. Ele era o homem que tornou-se com espera. Mas ele era um homem até mesmo. Eu falo, que ele era muito forte, mas o homem que estava fraco. Que ele era o homem que estava sentado. E aí, o que ele era o homem? O homem é a um homem que estava com a patue de manhã. Ele falou que ele estava sentado a matar. E aí Quando eu mando saindo a casa mesmo? Então, ele vai vir no dia. Um dia que eu mando saindo. Ele vai vir para frente a casa mesmo. Ele vai vir para trás tudo. Ele vai vir para trás tudo. Você vai vir a casa mesmo? Sim. Ele vai vir a casa minha casa. Quando você fala que... ela chama Nelis? Nelis? Ele vai vir aqui. O que é isso? Temos no amor de Deus? É que vai agir. Regra a agir. A agir. E hoje é um livro de Deus. E você não a gente a qualquer tipo? Você não a gente. Você não a gente a gente não pode fazer nada. Em casa mesmo. A gente não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Beleza. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você acha que eu vou sair daqui para onde está? Eu tenho que ir lá para acompanhar o Covid-19. Eu acho que eu acho que os membros fãs gostam do SOS. Enquanto a gente tem um poder cobrado... E são dois cada vez que eles, caramemos... É essa uma massa! Os pais também têm um poderσει... Os pais também têm um poder... E os pais de sábado... Isso é isso. Os pais também têm um poder. Os pais também têm um poder... Os pais têm um poder mais melhor... Os pais têm um poder, elas têm um poder..." e o Senhor está no nome de Deus O Senhor está um Luz Isso está noageamento A quem você quer fazer o colosse Isso é que a gente vai fazer o colosse Então ele vai ao nosso nome Ele vai fazer o Colosse A torre o colosse Ele foi Ele foi quando o Luz Ele fez o sol Ele foi quando o Luz Então vamos fazer tudo Não tem certeza de que isso é um lugar mais baixo! Isso é importante! Você também teve uma espécie de morrela em algum lugar. Nós somos de uma cor da America, porque somos muito mais jovens nos comentários. Eu já estou feliz para a gente ouvir um tratamento. A sua casa é tudo. Então ele vai muito maior para alguém. Desde que 친구 eu disse, como ele estava com ele, você tornou, lá para o que você estava? No dia. Você é um prato dele? Você pode ser um prato dele, mais e o seamador. Se você tiver uma plans de arroa e fazer 3 o dia. Usa uma casa de um prato dele. Nós temos um prato. Você já está numa escola. em salão e blago lá. e no exemplo. Agora, se você consegue fazer isso. Você vai gastar e terminando em casa. Vocês vão me preocupar com isso. Então, você vai ver em casa? Sim, eu vou levar em casa. Você tem uma problema que estão aqui. Você vai precisando de casa e você se torna alguma coisa. Você vai vergonha. Você vai vergonha, mas ela vai pegar aquilo. . . . . . . . Vamos ao nosso canal? Mas vocês vão me fazer com a minha vida? Não, não, não. Você é aqui? Eu vou lá. Eu vou lá. Você é aqui para mim, eu vou lá. Eles estão fazendo a minha vida e eles vão fazendo a minha vida. Nós estamos fazendo a minha vida, ela vai lá. Eu vou lá. Então é que não é que é o que você faz. Do que você faça de Malum? É bom. Obrigado. A gente vê que está trabalhando. Ele fala de uma fama. Se você quer ver se você tem que sair. Sim, você pode ver se lembrar da ilha. Sim. A gente quer combinar-a a luz de ela. Se é puxando, a gente vai gerar. Ele vai ser bem, sim. Porque você ainda pode fazer isso aqui. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem esse espirito. Vem! Vai! 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 Na pé vais para fazer molatos, os homés falaram do chão semuká Car Bahia vai te dar o link, tá isto na picanha? Vamos conectir vão Melho Vamos ver se todo phía Vai der para ver ver Vai, e se forja Esta é a uma loungua! E aí! Isso é, esse bairro! É, e aí! E aí! E aí! E aí! O que é isso? Eu sou de aqui para entender um porquê, e dizer, eu não sou para... eu vou falar isso aí? Eu sou para o que a gente está angle com isso? Eu vou falar isso aí, mas para nós não estamos entendendo. Eu não sou para nós ou, mas eu vou falar sobre isso que se é um problema de nós. Eu disse, porque nós estávamos agora e já estávamos agora. Agora daqui a gente quer ver aqui, porque eu acho que nós... eu não tenho nada, E aí 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 E aí